Ladies and gentlemen, welcome to my channel, Gustavo Guerra, Andal Lord, os técnicos. Fala aí, moçada. Você lembra da minha voz? Sim, sou eu mesmo, Jorge, Jorge o Facão. E aqui, venho lhe passar algumas dicas para você poder acabar com todos eles. Sim, aquele seu amigo. São os melhores de nós humilhados. Sim, vamos começar com um exemplo. Na corda de número 6, você irá tocar 8 e 12, certo? Porque você é tempa-cão. Então, na corda 6 e 5 é a mesma ideia. Então, veja lá. Comece no início do compasso. Fala que é bom. Agora, vamos para a próxima. É a mesma coisa. Porém, nas casas 10 e 14, nas cordas 4 e 3. Certo? Agora, cordas 2 e 1, 13 e 17. Certo? É claro que você não pode tocar dessa forma, porque quem toca assim é menininha. Sim, nós temos que tocar estilo tempa-cão. Quando você estiver improvisando, na pentatônica de ré menor, você venha na maldade, os bens intimidam. Quando você chega com um bente bem feito, você acaba também. Aqui já é meio caminho andado, meu querido. Depois que você fez toda a ideia com a pentatônica intimidando, sim, intimidando com bens. Você venha com o exemplo. Veja lá. Sim, você vai improvisar com a pentatônica e usar este elemento. Sim, ele é do mal. Certo, meu querido. Espero que você tenha gostado dessas dicas de tempa-cão. Nos vemos em um próximo vídeo. Jorge, o facão.